Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal The Best Professor Química para Universitários. Hoje vamos resolver outro exercício de eletroquímica, porém voltado à corrosão. Então, vamos iniciar o nosso exercício, né? Vamos fazer a leitura aqui do enunciado do nosso exercício, que diz o seguinte. Com o objetivo de aumentar a vida útil de ferramentas metálicas, uma talhadeira de aço foi armazenada, envolvida com um fio de cobre, enquanto outra foi armazenada, envolvida com um fio de zinco, conforme esquematizado na figura a seguir. Em qual delas a ferramenta estará protegida da corrosão? Então, nós temos aqui o desenho da talhadeira. Então, essa talhadeira, ela é de aço, né? Se ela é de aço, o aço é uma liga de ferro com carbono, ok? E ela está envolvida por um fio de cobre, enquanto a segunda está envolvida por um fio de zinco. Esse procedimento, ele foi realizado com o objetivo de proteger a ferramenta contra o processo de corrosão. Lembrando que a corrosão é o processo de oxidação do material, mas uma oxidação indesejável, porque causa a deterioração do material. Então, para resolver esse exercício, nós precisamos analisar os potenciais de redução dos metais que estão envolvidos. Então, nós temos o potencial de redução do ferro, porque tem ferro na talhadeira, e nós temos o potencial de redução do cobre e do zinco, por conta dos fios que estão envolvendo essa ferramenta. Então, para a gente começar a resolver esse exercício, vamos analisar primeiro a situação em que a talhadeira está envolvida com o fio de cobre, ok? Então, para fazer essa análise, nós temos que comparar o potencial de redução do cobre e do ferro, né? E quando nós observamos, o cobre, ele tem um potencial de redução de mais 0,34 volts, enquanto o ferro, um potencial de redução de menos 0,44 volts. O que isso significa? Significa que o cobre tem uma tendência maior a sofrer redução em relação ao ferro, ok? Ou seja, se eu tiver cobre e ferro presente, quem vai reduzir preferencialmente é o cobre. Se o cobre tem uma tendência maior a sofrer redução, significa que o processo inverso, que é a oxidação, é mais acentuada no ferro do que no cobre. Ou seja, a presença, com a presença do cobre, a oxidação do ferro vai ser acelerada. Ou seja, nesse sistema que nós temos o fio de cobre envolvendo a ferramenta, na realidade, vai provocar, vai acelerar o processo de corrosão do ferro, ao invés de auxiliar, de proteger. Tudo isso porque o potencial de redução do cobre é maior do que o potencial de redução do ferro. Agora, vamos analisar a segunda situação, em que nós temos a talhadeira envolvida no fio de zinco. Se nós observarmos os potenciais de redução do zinco e do ferro, o potencial de redução do ferro é menos 0,44, enquanto o potencial de redução do zinco é menos 0,76 volts. O que isso significa? Que o potencial de redução do zinco é menor do que o potencial de redução do ferro. Ou seja, o zinco apresenta uma tendência menor a sofrer redução do que o ferro, porque o potencial dele é menor. Então, se o potencial dele é menor, se ele tem uma tendência menor a sofrer redução, significa que ele tem uma tendência maior a sofrer oxidação. Então, o zinco vai oxidar mais facilmente do que o ferro. E isso vai fazer com que o ferro fique protegido contra o processo de corrosão. Ou seja, enquanto eu tiver o fio de zinco envolvendo essa ferramenta, quem vai oxidar vai ser o zinco e não o ferro, porque ele vai ter uma tendência maior a sofrer o processo de oxidação. Então, o segundo caso, que é a ferramenta envolvida com o fio de zinco, é o que vai realmente proteger o material contra o processo de corrosão. Pessoal, eu gostaria de fazer um convite para vocês. Nós vamos ter uma aula ao vivo, uma live, no dia 27 de outubro, agora de 2018. É um sábado, às 16 horas. Então, se você quer aprender mais a respeito de eletroquímica, quer se tornar the best nesse assunto, convido vocês a participar da nossa aula ao vivo, ok? Dia 27 do 10. Em caso de dúvidas, deixem as suas dúvidas na forma de comentário. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha, isso é muito importante, né? Para que nós mantemos a qualidade das aulas. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho para que você possa receber as notificações, ok? Aqui segue uma sugestão de estudo, que é o livro Princípios de Química do Atkins. Tem um capítulo muito bom sobre eletroquímica. Espero realmente que vocês tenham gostado dessa videoaula. E até a nossa próxima videoaula.